Seu Oséias conseguiu quitar 5.800 reais dos quase 12 mil de empréstimo que fizeram no nome dele. O dinheiro foi para ajudar conhecidos que precisavam saudar antigas contas. Eu emprestei duas vezes, o banco veio para cima, tive que liquidar o banco, sabe? O problema é não ficar sempre em dia. O auxiliar técnico não está sozinho. Uma pesquisa do SPC e da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas divulgou que 2 em cada 10 consumidores estão na lista de devedores porque emprestaram o nome para outras pessoas. 31% para ajudar amigos e outros 22% para parentes. Para este advogado, o risco deste tipo de empréstimo é grande. Se você emprestar o nome para alguém e for sócio de alguma empresa e o seu nome for levado ao Serasa por conta desse empréstimo que esse seu colega, amigo, parente não pagou, a sua empresa pode ser prejudicada. Porque hoje em dia o CNPJ está muito ligado ao CPF dos sócios. Se o seu CPF estiver no Serasa, muito provavelmente o banco não dará crédito à sua empresa. Segundo o levantamento, em apenas 3% dos casos de empréstimo de nome, a dívida foi paga de maneira integral pela pessoa que pediu a ajuda. Em compensação, em 41% dos casos, quem emprestou o dinheiro teve que pagar o débito. Se você for emprestar o nome para alguém, faça de fato um documento particular onde coloque o valor do débito, o valor desse empréstimo, como será a forma de pagamento, se haverá algum juros, se tem alguma garantia a ser dada nesse documento, para que isso lhe dê a possibilidade de você ter um processo um pouco mais célebre na justiça, para você cobrar desta pessoa que você emprestou o nome. Isso não vai, em hipótese alguma, fazer com que você deixe de pagar a dívida que foi constituída no seu nome. Nas ruas, os consumidores dividem opiniões. Não emprestaria para ninguém, nem para o meu filho. Provavelmente, se eu estiver numa situação ruim e a pessoa estiver numa situação boa e vice-versa. Mas você conhece a pessoa, né? Eu sei que não ia dar certo.